Música Olá Rio Grande do Sul, olá Brasil, Maraú é nossa nova franquia IEM chegando na área. O município de 63 anos faz parte da região do Rio Grande do Sul que foi colonizada por italianos, foco na agricultura e suinocultura. Fica na região noroeste do Rio Grande, a cerca de 260 quilômetros de Porto Alegre e tem cerca de 40 mil habitantes. O município deve o seu nome à trágica história de um cacique brávio, de nome Maraú, cujo bando foi exterminado na época do império e da colonização europeia. Vencidos os tempos de guerra, a região prosperou, recebeu imigrantes das mais diversas pátrias e fez surgir os primeiros núcleos populacionais, um denominado de Tope e o outro então que deu nome ao município de Maraú. Na economia ganhou força nas duas últimas décadas o parque industrial, especialmente nos setores de alimentos, couros, metal mecânico, equipamentos para avicultura e suinocultura. Hoje possui cerca de 200 empresas, entre elas 12 empresas de grande porte, totalizando mais de 6.500 empregos. O varejo também é forte, com mais de 1.300 estabelecimentos do setor de prestação de serviços. A cidade possui dois hospitais. Na área de logística tem ligação com grandes municípios da região como Passo Fundo. Na educação, referência. Conta com 36 escolas, 16 pré-escolas, 17 de ensino fundamental e 3 de ensino médio. Possui uma instituição privada de ensino superior e agora fortalece o ensino profissionalizante com a chegada do Instituto Mix de Profissões. Parabéns a nossa equipe de Maraú e da franqueada Andressa Centenaro. Sejam bem-vindos. Vamos ao trabalho. Instituto Mix de Profissões. Parabéns a nossa equipe de Maraú e da franqueada Andressa Centenaro.